Estamos hoje em treinamento com o nosso procurador-geral do município, Ricardo Mero, falando sobre a nova lei de licitações, onde vai trazer inovações, agilidade aos novos processos administrativos, licitatórios, contratações, dispensas. Então, todo esse treinamento vem trazendo para todos os servidores que trabalham nessa área. Precisamos ter um tratamento único por toda a Secretaria nos processos que levam a contratações. Esse é o sentido. Estabelecer regras, normas e que os funcionários sigam uma orientação única dentro da administração. Esse projeto irá resolver uma questão de inexistência de ordenamento único. Ou seja, nós vamos ter um documento estabelecendo como se faz o processo andar na administração pública. Isso é importante demais, não só pela celeridade que se dá, porque todo mundo na administração vai saber como agir, basta olhar a lei, aquele assunto e ver como é que faz, como os contribuintes e a população geral vai saber os processos de seu interesse, como é que estão andando. Eles vão ter expectativa de prazo, vão saber quando vão poder intervir num processo, quando vão poder recorrer a uma decisão. Tudo isso vai estar previsto na lei. Música 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 Música